De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, 47 municípios do estado estavam com pontos de manifestação. Na manhã do último sábado, moradores de Capivari de Baixo se reuniram no centro da cidade para protestar e apoiar os caminhoneiros. A gente está pagando um absurdo, sempre impostos, muitos impostos, e hoje a gente veio aqui apoiar eles, porque eles estão fazendo isso por nós também. Chega de corrupção, chega de estar levando o nosso dinheiro. E hoje assim, tu trabalha, trabalha e tu não vê lucros na tua casa, na tua família. Hoje vamos dar a força que eles precisam, apoiar o povo todinho, tem que sair nas ruas, tem que apoiar. Vamos junto nessa causa, junto com eles. Firmes a gente vai conseguir um Brasil melhor. Por volta das 10 horas da manhã, a população seguiu em direção à BR-101, próximo ao Parque Ambiental da cidade. Motoristas e também caminhoneiros apoiaram a causa. Os moradores de Laguna também organizaram uma manifestação às margens da BR-101, próximo à Ponte Anitta Garibaldi. A PRF acompanhou a movimentação. De acordo com a polícia, entre Santa Rosa do Sul e Imbituba, foram registrados 10 pontos de protesto da greve dos caminhoneiros.